Quero ouvir o som do avivamento Ver o êxtase de Deus se espalhar Ser arrebatada em um só momento E o seu terceiro céu e visita Quero nesse som de avivamento Ouvir seu coração, seu respirar E me curar por fora e por dentro E do teu ar já poder desfrutar Vem, com o teu reino vem Vamos celebrar E no tom de Deus vamos cantar Com o teu reino vem Vem com tua paz Dentro do teu abraço eu quero estar Quero ouvir o som do avivamento Ver o êxtase de Deus se espalhar E ser arrebatada em um só momento E o seu terceiro céu e visita Quero nesse som de avivamento Ouvir seu coração, seu respirar E me curar por fora e por dentro E do teu ar já poder desfrutar Vem, com o teu reino vem Vamos celebrar E no tom de Deus vamos cantar Com o teu reino vem Vem com tua paz Dentro do teu abraço eu quero Vem, com o teu reino vem Vamos celebrar E no tom de Deus vamos cantar Vem, com o teu reino vem Vem com tua paz Dentro do teu abraço eu quero estar Vem, com o teu reino vem Vamos celebrar E no tom de Deus vamos cantar Vem, com o teu reino vem Vem, vem com tua paz Dentro do teu abraço eu quero estar Vem, com o teu reino vem Vem, com o teu reino vem Vamos celebrar Vem, com o teu reino vem Vem, com o teu reino vem Vem, com o teu reino vem Vem, vem com Tua paz Dentro do Teu abraço eu quero estar Vem, meu noivo Vem pra me encontrar 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 Legenda Adriana Zanotto